É a música da mulher brasileira, da preta, da indígena, da mulher. Simbora! Pois mulheres que caminham juntas Nascemos sem saber quem somos De onde viemos, pra onde vamos Determinam até o que gostamos Quem amamos, admiramos Mas retorno aos meus ancestrais Pra conhecer O que me fez eu Uma história quase que perdida Apagada Esquecida Sem entender Por que fui preterida Vou cantar Ganhar a vida Traz De volta pra si Traz Todo poder Que sempre foi teu Sangue vermelho pulsa na veia África Tanta beleza Tanta riqueza Trágica Sou do destino Afro-meríndia Filha de preta Neta de índia Mulher valentia Mulher fortaleza Mulher ousadia Mulher realeza Herança e memória Vai resgatar Por vezes nós nos deparamos Com barreiras E lutamos Se caímos Nós nos levantamos E vitórias Conquistamos Sai O medo Deixa pra trás Levanta e sai Você mereceu Crescemos E nos encontramos Que lindas somos Convenhamos Juntas nós nos abraçamos Aprendemos Aprendemos E ensinamos Vai Que nada te impede Mas Vai ocupar O quê? O lugar que é teu Vai Sangue vermelho pulsa na veia África Tanta beleza Tanta riqueza Trágica Sou nordestina Afro-meríndia Filha de preta Neta de índia Mulher valentia Mulher faltaleza Mulher ousadia Mulher realeza Herança e memória Vai resgatar Dois mulheres que caminham juntas Dois mulheres que caminham juntas Dois mulheres que caminham juntas Ninguém é capaz de tomar Dois mulheres que caminham juntas Dois mulheres que caminham profundas